Venenosa, eeeh, é viongo que cobra caçadeu, seu veneno é, well, 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 well Menino, o que é isso gente? Você tá, eu soube que o senhor está de virote, nem a barba você fez hoje Ai, nem falar sobre isso, que o senhor diretor vai reclamar comigo, pelo amor de Deus Você estava em Sampa Estava em São Paulo, acabei de chegar agora nesse exato momento O que se faz em Sampa, fica em Sampa Fica em Sampa É que nem Las Vegas, né? Boca de bumbu, não conto nada, entendeu? Eu tô aqui pra falar sobre a vida alheia, agora sobre a minha, não conto nada Posso falar sobre a sua A minha? Não, a minha é um livro aberto, tá tudo certo Ai, eu te vi na corrida Você te vi na corrida? Te vi, amanhã eu trago fotos Tá certo, traga Foi suado, foi suado, foi suado Bem suadinho, né? Bem suadinho, bem suadinho Vapado E o Clôs e na banheira, Eric Ricardt Foi censurado, né? Censuradíssimo por conta do horário Tem que tirar as crianças da sala Não, mas gente, pode deixar a criança da sala Que não vai ter esse perigo de mostrar essas coisas Pelo amor de Deus E você, Priscila, chegou de férias, hein, Pitbull? Lógico, o que é bom dura pouco Agora tenho que encarar a realidade Não trouxe uma garrafa de vinho pra gente Gente, cadê o vinho? Uma garrafa de vinho não trouxe Trouxe dois chaveiros Aceitem, que dói menos Ai, chaveiro do Conta Não Brasil, do Conta Não meu povo Tem nada não Janeiro, você vai ver o que é bom pra tosse Olha, ele vai pra Europa Ele vai pra Ibiza Ele vai pra Mykonos E ele vai pra... Pra onde mais, gente? Não sei não, você que tá dizendo Eu sei, depois eu mostro pra vocês também Bora trabalhar Vamos trabalhar Toma Boa tarde, Amadil Ela é bem, né? Doce, né? Fofa Gente, mistério do dia Aqui se faz, aqui se paga Neste fim de semana aconteceu o Aviões Fantasy E umas gêmeas, duas irmãs Foram expulsas de um palco Do chão de aviões Aonde isso? Lá em Fortaleza, aconteceu o Aviões Fantasy Uma irmã gêmea? É, duas gêmeas, né? Duas gêmeas, sim Aí elas foram expulsas Por que será? É, foi babado, viu? Foi? Daqui a pouco eu conto pra vocês A boca tá aqui coçando já pra contar as coisas Quero saber, hein? É babado, viu? Agora, Papito Essa é pra você Pra mim? Por quê? Sabe quem tá vindo aqui amanhã? E mandou um recadinho hoje Então, ó Teve uma fã que me pediu pra trazer daqui Ele vem aqui amanhã Tudo bem Ele e a Ilie E, gente Para de confocar A namorada dele É mesmo? Linda e loira Só porque eu saí daquele dia Sexta-feira Já pensou? Devinho Novaes Mandou um recadinho aqui pra gente Vocês conferem agora Roda aí Roda Boa tarde, boa tarde Fala, meu parceiro Eric Ricarte Devinho Novaes Boizinho aqui Rapaz, tô fazendo a turnê de shows aqui, viu? Quero mandar um beijão aí pra tu Seu programa aí Parabéns, viu? Tá estouro, viu? Hora do venenoso Já diz tudo Cuidado que tu vai falar de mim aí, menino Beijo, boizinho aí, viu? Puxa Devinho, eu sempre falo só bem de você Agora, o meu ânimo Por aqui A minha grande estrada Eu sempre falei bem de Devinho aqui Pera o contrário É que tem recalque Eu não Então recalque não, meu amigo Tô muito bem servido, graças a Deus Graças a Deus Não tenho o que reclamar, não Ele acha que a ilha é muito areia pro seu caminhão, amigo Eu não acho nada disso Nem conheço a figura, entendeu? Você viu foto sexta-feira, você comentou aqui Eu não sei nem quem é Nunca vi mais gorda Nunca vi mais magra Ela é linda, bebê É bonita também Chora que hidrata Agora, falando em beleza E falando em fenomenal Falando em arraso, em sucesso Márcia Felipe manda um recadinho Pra turma boa de Sergipe Vocês conferem agora Ô, turma boa aí de Sergipe Márcia Felipe na área Diretamente de São Paulo Beijo pra vocês Acesse no YouTube Márcia Felipe Dois L's do canal O Verbo Deixa eu te fazer feliz Eu estive no show dela Aí encontrei lá o apresentador também Luiz Bat, que tava lá também nos bastidores Você sempre encontra algum Bat, né? Nos bastidores De vez em quando eu encontro com ele Porque em São Paulo, assim A gente frequenta os mesmos ambientes Aí tem shows, eventos Ele gosta da cultura nordestina E a Márcia Felipe me contou Que tá batendo agora 50 milhões de views Com o clipe dela Ela e a Aldaí Playboy No YouTube Sim Olha aí a foto aí Bacana Foi um grande encontro lá Os apresentadores da Record, né? Gente, eu não sou apresentador Sou colunista, tá? Quem é a grande estrela aqui desse momento? Não, não, não sou estrela não A estrela aqui é você Eu quero te agradecer o espaço Você é colunista ou é calunista? Não, sou colunista Eu quero te agradecer o espaço Não, eu não sou dono da televisão Se hoje eu tô aqui Eu não, 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 não Não vem com o seu veneno, não Não tô sentindo o seu veneno Não venha, não Agradeça a Diego Barros A Aldo Walter Franco Agradeça, eu não sou dono de nada aqui Estrelas decadentes Como é? Ninguém ouviu Fala mais alto Ninguém tomba, não é? Fala mais alto Botinha, um mete aí Estrela decadente Gente, chocado Ela fala mesmo Meu Deus do céu Tô aprendendo com você, Eric Karten Ai, você ninguém tomba, Priscila Agora eu quero descobrir Quem é seu boy misterioso Um dia eu descobro Fez a muda agora Segredo Enquanto ela faz a muda A gente joga sabe o que agora pra você? Rony Von No momento épico Dançando funk Quem diria, hein? Você viu? Dançando com bochecha Grande Rony Von, hein? Dançando funk Quem diria, né? Grande Rony Von O príncipe É, tá vendo? Da sua época? Não, minha época não Ele é muito mais velho do que eu É? No claro, evidente Ah, mas ele tá bem conservado Claro Ele é 60ão Ou se não 70ão Agora eu vou falar uma coisa pra você, viu? Papito Você fica achando que às vezes Essa é a nossa relação com a vinagra Você fica achando que... E nossa relação a vinagrou? Não E nós, por acaso, temos alguma relação pra vinagrar? Não, olha só Deixa eu mostrar uma coisa pra você A relação... Ó, você está disseminando a discórdia por aí Gente, será? Você está disseminando isso E não é verdade Mas estão pagando porque o veneno é nosso Nós nos damos muito bem, Tintin Sexta-feira traga o Pro Seco, tá? Ai, arrasou Vou trazer mesmo Gente, a relação de Pablo Vittar e Anitta Zedou Babado esse E a gente tem áudio aí pra mostrar pra vocês Vocês conferem agora Pra que eu vou alugar jato e helicóptero Pra ficar mostrando pros outros que eu sou rica? Eu não O jato era carérrimo O clipe eu estava pagando sozinha Muito pão duro, entendi Pão duro ia ser se eu pegasse e falasse assim Não, não vou pagar clipe nenhum Faz de qualquer jeito Agora o clipe caro 70 mil dólares, amor Dólares Sou pão dura? Jurou Pra ficar pagando jato pra galera Pra galera aí com a bunda no sol Eu também Não preciso Sou de Honório Gurgel, minha filha Sou de Honório Gurgel Real Passei muito perrengue na minha vida Tá, querido Sou de Honório Gurgel, minha filha Taca-lhe pimenta nessa vida Homem aqui, ó Chora, negão Bota aqui Bota aqui Chora, negão Junta aqui do Descub Foi assim a história Escuta bem rápido Chora, negão Chora Pabllo Vittar e Anitta É o nome da pimenta, viu? A gente deveria fazer propaganda de outra pimenta, né? Deveria chegar aqui pra gente falar sempre sobre ela Fica a dica Aquela pimenta lá Aquela pimenta lá de lagarto É, fica a dica Eu também queria um chazinho lá de lagarto também Se quiser vir também trazer, manda pra cá Deixa eu falar uma coisa pra você Éric, explique a treta de Pabllo Vittar e Anitta Que o povo quer saber Foi o seguinte Eles foram gravar o clipe lá Minha, sua cara O nome do clipe era Lembro, no deserto Lá no deserto E aí eles foram de avião comercial E o Pabllo Vittar, boquinha de graça Falou que a Anitta é mão de vaca Que não queria bancar o clipe direito Não queria contratar um jatinho Aí ela falou Meu amor Se o donário é o gel Vai no popular mesmo Tem que ir no que pode Porque só o clipe, o custo Foi cento mil reais Cento mil dólares Desculpa, perdão Isso E segundo a Anitta O Pabllo Vittar Dá uns duzentos e oitenta mil reais Por aí E segundo a Anitta O Pabllo Vittar não coçou o bolso E foi E venhamos e convenhamos Foi através desta música Deste clipe Que o Pabllo Vittar estourou E ganhou notoriedade É, não Ele estourou Venhamos e convenhamos Ele estourou com a música todo dia Que é Eu não espero o carnaval Mas essa música, sua cara Consolidou a carreira dele Sim, sim, tudo bem Tá certo Mas assim De fato Ele estourou para o Brasil Né Com assim Com esse clipe É que nem eu Estourei para o Brasil Com o Fabiano Agora me consolidei com você Com a sua oportunidade aqui Não, não Repita aí Repita aí por favor Você estourou onde? Eu estourei para o Brasil Com o Fabiano Chegou o bonequinho Caiu aqui agora Quando foi isso? Ai amiga Sempre Limpe a boca Que você comeu Gordura de galinha Sá que os veios Tô cheio de óleo Você não perde Por esperar Com o Priscila Aqui Não é gordura de galinha Não Minha filha Isso aqui é gloss Ô diretora Fá que eu tô usando Gordura de galinha Na boca Gordura de galinha Você vai ficar Com saudade De Fábio Teles Ô Fábio Saudade de você Meu amadinho Ela não come reggae não Né menino Você não me põe nada Não diga nada Você vai vir Você vai estar aqui Sexta-feira Sexta-feira eu tô Então vocês dois Vão estar aqui na bancada Sexta-feira Ai arrasou Entendeu? Priscila já está gentimada Se você não estava sabendo Estava sabendo agora Direto eu tenho folga Na casa né Eu tenho férias Mal chegou Que a sentar na janela Entendeu? É brincadeira Coisa dessa Depois eu que sou chato Ai 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 BR BR Por favor vamos ao roteiro Vamos ao roteiro Gente Fábio Assunção E Maria terminaram o namoro Maria Ribeiro Atriz E Fábio Assunção Assumiram na rede social Que não estão mais juntos Mas também aguentar Fábio Assunção né Deve ser Tem que ter realmente Muita 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 paciência Tem que ter realmente Muito Porque ele é bem loucão Né O povo fala né Não sei Eu sei o que está dizendo Agora falando em loucura Aconteceu um babado Por aí na internet Que eu até puxei meu celular Aqui agora Para mostrar para vocês Esse babado O cantor Maluma Vazou por aí Aquele colombiano? O colombiano Diz que pediu Nudes ao jogador Leo Parraguês Que é um jogador Da Argentina Como é a história? Ele pediu nudes Para ele Esse aí quem é? Esse aí é o jogador? É o Leo Parraguês Que é o jogador O Maluma pediu Nudes para ele É o maior Bafafá do momento E sim Isso vazou como? Vazou Alguém Alguém pegou essa conversa Entendeu? Sim Só tem dois interlocutores aí Ele O Maluma E o jogador E aí quem vazou? É tudo na vida E assim sabe né O que não sabe Se inventa E é? Então Por isso que eu falei Que supostamente O cantor Maluma pediu Tinha aqui uma que foi cortada Que o diretor cortou Aqui uma fofoca Lá no baixo Esse diretor Eu vou te cortar Ó a tesoura Quando ele vê que é pesada Meu amor Isso aí é corta Então Foi cortada Essa baixaria Gente agora Momento fofura O bom que você já entrega logo Momento fofura E ele veio pra cá Exatamente Pra isso Pra ver se eu ia falar Alguma coisa Ele tá bem ali Minha gente Bem ali atrás Gente Momento fofura Do programa Bruna Marquezine Arrasa No festival de cinema Lá em Veneza Ela arrasando Olha que looks Bafônicos A gente traz pra vocês Aí agora Só de estar em Veneza Pelo amor de Deus Ah que velho Que viagem Bruna Marquezine Toda vez que olhe pra Bruna Marquezine Eu lembro ela bebê Nas novelas A memória automaticamente Me leva ao passado É impressionante O crescimento dela Tanto físico Como profissional E se transformou Numa mulher lindíssima Ela tá agora Só não sabe escolher Ai não Nem mais Eu acho top É eu também acho top É karatê Ela pediu agora Karatê carro Karatê dinheiro Karatê Ela pediu agora O ano sabático Na emissora que ela trabalha Olha só Para se dedicar agora Aos cinemas Lindíssima Maravilhosa É muito bem Linda demais Eu soube que Priscila Pitbull Comprou um vestido Igualzinho agora Em Buenos Aires Olha Arraso Eu quero ver esse vestido Aqui no programa Tinha uma feirinha Uma feirinha Em frente a Casa Rosada Ela comprou lá Uma cópia Já que é emprestado Eric Que viu o vestido Ai amiga Eu quero Imagina Como deixa eu usar Aqui no programa O recalque Tá demais Aqui eu sou proibido Vim de salto alto Short curto Falar que aqui Não é a minha casa Deixa eu mandar um beijo Para Cleone Santos Cleone Santos Você mora no coração Um bom velhinho O cara que filmou A Santa Ceia Junto com o Miro Ribeiro Ai arrasou Eu quero mandar um beijo Para a Braz Que trouxe bolo Para ele hoje Lá de São Paulo Lá do Cadubarros Deixa eu falar uma coisa Para vocês Vocês estão sabendo Que o Aviões Fantasy Foi até o amanhecer A gente tem imagens Aí para vocês Vocês conferem agora Record de público Segundo a produção Deu mais de 100 mil pessoas E é a maior festa fantasia Hoje do Brasil E o Doutor Fantasy Fica onde? Pode ser a segunda Eric, se você fosse Iia fantasiado de que Para o Doutor Fantasy? Você me disse mesmo aqui? Falei nada É? Aviões Fantasy Você iria de que, Eric? Ah, eu queria ir de Coelhinho Coelhinho Eu ia cantar uma música Deixe pra lá Coelhinho Se eu fosse como tu Já que você não quer cantar música Eu boto pra Luanzinho Moraes E Wesley Safadão Que cantaram juntos Esse final de semana Numa vaquejada lá em Lagarto E vocês conferem aqui agora Este momento Valeu, professor A gente sabe o cara Um homem de Sergipe Maracolas Bahia Satisfação Em conhecer A gente já se conheceu ali Agora há pouco Prazerzaço Te conhecer Todo sucesso Muito pra você E nós estamos à disposição Viu? Valeu? Fechado? Em vez de estarmos Com o David Nova Eu vou ter uma música O meu repertório O meu repertório É um pouco loucada É pra gente Nós vamos ter uma música Deixar uma música Deixar uma música Deixar uma música Deixar uma música Vou morar no bar Vou morrer pra ver Olha só O Wesley Safadão E Luanzinho Moraes Luanzinho esteve aqui Fiquei sabendo Babado Teve aqui a resenha Olha lá Antes do Hora do Venenoso Nós tínhamos a resenha E Luanzinho esteve aqui Foi sucesso também É bafônico ele Eu gosto dele Gente agora chegou o momento De a gente revelar Quem foram as gêmeas Que foram expulsas Do palco do Aviões Fantasy Lá nessa festa Lá nessa festa Em Fortaleza Em Fortaleza Sabe quem foram elas? É a Emily Araújo E a Mayla Araújo Elas que são de tal influência Eu não tô conseguindo ver não Cadê? E estão sendo cotadas Para estar na próxima fazenda Entendeu? Elas duas aí ó As irmãs Aqui se faz aqui se paga Porque eu fiquei sabendo Que agora em Barretos A Emily queria expulsar A Rafa Kalimann E agora Ela que foi expulsa Por quê? Por que ficou olhando Para a ex-mulher De um sócio Da banda Aviões A Jamile Lima Que foi o maior barraco Maior ao ex Que elas foram embora Pegaram o banquinho delas E tchau Que coisa hein É bebê Aqui se faz aqui se paga Que eu falo para todos Agora chegou o momento Do pensamento do Riccarte E o pensamento do Riccarte De hoje é Para o seu veneno Me atingir Ele tem que ser Mais forte Que o meu Chora negão Chora negão Eu ia falar Da pimenta Que eu esqueci Mas eu não posso falar Que é mais chão Anuncia aqui a pimenta E que sabe Eu quero um chá também Ai gente Foi tão rapidinho O programa hoje Vocês gostaram A gente tem um bocado De veneno Um bocado de novidade Você não penteou o cabelo Hoje direito ainda Ainda chegou de viagem Agora Menino acabei de chegar Do aeroporto para cá Você é chique né Ô Jaque Oi Boa tarde Segunda-feira E você causando hein Tá linda hein Tá linda Muito obrigada E aí venenoso Como é que foi Uma viagem que você fez Vamos soltar os venenos Para ele também né Tiago Ô Luxando Saquelinho Deixa eu falar Minha boquinha Tem um histórico Tchau Ó Tchau Boa tarde Boa tarde Boa semana Boa semana Jaque um cheiro para você Ótimo programa Outro E agradecendo a todo mundo Que participou aqui comigo No Instagram Tá bom Ao longo do balanço geral Valeu rapaziada